Olá, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje o papo aqui é um pouco de uma conversa de amiga, que eu quero falar sobre algo que muita gente ou me pergunta sobre ou desabafa sobre, que é o medo de ir para o exterior. É tipo, valeu a pena, Verônica? Valeu a pena largar a família? Valeu a pena largar tudo? Valeu a pena? Valeu a pena? Valeu a pena? Ou então falam que tem medo de vir em um lugar que você não conhece ninguém, tal, 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 ou largar o emprego que é fixo e vir para cá que é incerto, ouvir como opere e tal, enfim. É um medo, né? Acho que dá para generalizar todas essas perguntas no assunto, no tópico medo. E assim, foi o que eu falei, vejam esse vídeo como uma conversa de amigas. Eu não sou da verdade, cada um tem a sua vida, para cada vida tem uma resposta que é mais certa, tem muito a ver com o seu perfil também, objetivos, então assim. Então assim, conversem aqui comigo, escutem o meu lado da conversa. Se servir o conselho para vocês, ótimo. Se não servir, entra para aqui, sai para aqui, vida que segue. Então a minha intenção aqui não é cagarrega para ninguém, é só realmente falar sobre esse assunto e compartilhar. Eu vou fazer isso mais para o final do vídeo, compartilhar o que eu fiz na época para ver se valia a pena ou não, tá? Mas enfim, como eu disse, eu acho que os três medos que mais falam comigo sobre é o medo de largar a família, o medo de se arrepender, de vir se arrepender e o medo de largar o emprego certo, né? O certo pelo duvidoso. O emprego, essa coisa do emprego certo pelo duvidoso, cai nessa coisa do... É certo só pelo salário? É certo porque é, às vezes, um emprego que você sempre sonhou ou você é concursado público? Porque na minha cabeça, no Brasil, o único emprego para mim que é certo, e quando eu digo certo, eu quero dizer estável, é um concurso público. Porque tirando isso, você pode ser demitido a qualquer momento. A empresa pode falir a qualquer momento. Então, assim, se você é concursado público realmente, daí é outra situação, porque é uma estabilidade para a vida. Porém, eu acho que existem licenças que você pode tirar para passar um tempo fora, nem que seja não remunerada. Pelo menos era o que eu ouvia de pessoas que eu conheço que trabalham como funcionário público, né? Licença sem vencimento, licença premium, enfim, alguma coisa desse tipo que eu escutei que tinha. Então, assim, se tiver, eu acho que vale a pena você pegar uma licença dessa um tempo, nem que seja não remunerada, e passar um tempo fora, às vezes um mês, pega suas férias, põe uns dias aí de feriado que vocês tenham, de ir trabalhando nas eleições, junta aí uns 45 dias e passa um tempo no exterior, faz um teste, sabe? Vê o que você sente, vê se supre o que você queria, se já te satisfaz e tal. Então, essa questão do emprego pode ser feita assim, sabe? Usa as férias para fazer um teste drive. Mas se for um emprego que tu não gosta, que tu não suporta, que você nem quer mais trabalhar nisso e quer mudar de área. Então, assim, se tem todos esses fatores e você tem uma oportunidade de vir, seja no intercâmbio, como ao pé, ou para fazer um curso, enfim, se você tem essa oportunidade, daí eu acho que vale, sabe? Porque é para você, você já não gosta da realidade que você está. Eu acho que entra muito na questão do o que está te motivando de ir para fora, uma curiosidade ou você odeia a realidade que você está, entendeu? Mas eu entendo que tem a questão do concurso público, tem gente que precisa da estabilidade, ou que às vezes sustenta a família, então assim, por isso que eu falo que é muito relativo, essa coisa do valer a pena e tal. Em relação à família e amigos, é uma situação muito delicada. Eu acho que o que eu uso para me consolar, né, ou para me sentir um pouco menos culpada, é que eu não estaria morando perto dos meus pais de qualquer forma, já teria mudado pelo menos do estado. E o meu irmão também já saiu de casa, então assim, eu acho que a minha família é um pouco mais desgarrada, sabe? Meu pai também se mudou, minha mãe se mudou na época com a gente emprego, então assim, a gente tem isso já na família de histórico, de arrumar mala e ir para outro lugar por causa de objetivos de vida e tal, então a gente entende um ao outro muito melhor. E também tinha essa questão do cara, mesmo que eu estivesse no Brasil, eu não estaria almoçando todo domingo com eles, sabe? Então parece que não me conforta um pouco, eu me sinto um pouco menos culpada de ter vindo embora. Mas eu entendo que nem toda família é assim, né? Eu entendo que tem famílias que são mais próximas, às vezes a pessoa é filha única, enfim, tem todos esses poréns. Então realmente a questão da família não tem muito como responder, realmente conversar com seja lá quem for, tipo mãe, pai, tio, enfim, que você more e tentar entrar num consenso e ver o que é melhor para os dois, o melhor para você, ou às vezes, sei lá, se a mãe for aposentada atrás junto, não sei, né? Tentar ver aí uma decisão que conforte os dois lados. Amigos já é outros 500, na minha opinião. Eu não sei, eu sou um pouco, acho que fria nesse ponto, porque eu já me fudi muito. Então eu sou aquela que hoje tem aqueles amigos fiéis de anos, tá ligado? E que a gente lida muito bem com a distância. Eu também não sou uma pessoa que eu preciso que os meus amigos estejam ali babando meu ovo todo dia, e eu também não sou o tipo de pessoa que está ali mandando mensagem todo dia. Então eu acho que todo mundo que eu ainda tenho de ciclo de próximo hoje é na mesma vibe. Eu acho que é por isso que a gente consegue ser amigo à distância. E tem aquilo também, né? Eu sei que a gente acha que é muito nostálgico pela época, sei lá, de faculdade, da adolescência, época de bar, de balada, de festa e tal. A vida segue, né? A vida anda, você tem que estruturar a família, você tem que correr atrás dos seus objetivos de vida. E você sempre pode visitar, sabe? Não é a mesma coisa, mas você sempre pode visitar. Eu acho que não ir para o exterior por causa dos amigos, eu acho meio furado, porque amigo que é amigo vai ser seu amigo à mesma distância. Você já monta no bar da balada e tal, você vai perder as suas aniversárias e tal, mas é a vida. Família, daí eu acho que família realmente tem que sentar, pensar, pesar a polias e contra, ver se tem como visitar, trazer a mãe, enfim. Daí eu acho que realmente tem que pensar. Mas amigo, amigo vai continuar sendo seu amigo. E a última coisa é o medo de se arrepender. E eu deixei esse por último, porque tinha muito a ver com o que eu achava, o que eu realmente tinha medo também. O medo de se arrepender, né? Aquela coisa de... Acaba sendo um pouquinho de trocar o certo para o duvidoso, né? Porque você não sabe o que esperar. Você não sabe, você está vindo, sei lá. Eu vim como au pair. Então eu estava largando a profissão de médica para vir para cá ser au pair por um ano e depois eu ia ver o que eu ia fazer. Nossa, planejei mó mal, né? Mas enfim. Acabou que tudo rolou fora do planejamento. Mas enfim. Então rolava o medo, né? Todos os meus amigos estavam fazendo prova para a residência. Ou estavam entrando no exército. E eu estava indo para cá ser babado, tá ligado? Então batia o medo de... Nossa, eu vou perder o fio da meada. Tipo, quando eu voltar, se eu ver que eu devia ter ficado, eu vou ter que recuperar o tempo perdido, tal, tal, tal. Meio que dar um passo para trás. Então, sei o que. Será que não é melhor eu já seguir para a residência, né? Depois eu viajo e tal. Então isso ficava marcando muito na minha cabeça. Muito na minha cabeça. Fora a questão de investimento, né? Que eu ia ter um investimento para o intercâmbio. E aí, ah, se eu não me adaptasse, me arrependesse e voltasse no meio. Enfim. Tinha toda essa questão, né? No meu caso, o profissional mais. Tinha também um pouco da questão, na minha cabeça, né? De eu estar decepcionando o meu pai. De estar indo seguir algo nada a ver com nada, tá ligado? Em outro país. Tipo, jogar tudo por alto. Então, era muita coisa na minha cabeça. Como eu já disse nesse vídeo, o Valeira Pena é muito pessoal. O que, na época, eu usei para poder decidir é que, assim, uma coisa que eu fazia, que eu fiz algumas vezes, era decidir não ir e depois decidir ir. E comparar como eu me sentia. Por exemplo, eu decidi hoje que eu não vou. Eu passava a semana com essa matralidade. Eu não vou. Eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou, eu não vou. E aí, depois, eu me sentia muito mal com essa decisão. E aí, eu decidi ir. E a minha vibe era outra. Era uma semana muito mais leve. Então, isso me ajudou bastante. Minha mãe teve um dia que a gente estava no carro. E eu estava comentando, ah, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço. E aí, eu lembro que ela falou, Vera Mônica, teu diploma está aqui. Se tu se arrepender, tu volta, tu trabalha, tu volta para onde tu está agora. E pronto. Vá logo para esse negócio. Para logo com esse drama. E resolve logo essa porra. Basicamente. Minha mãe é uma pessoa, assim, muito delicada na hora de falar. Tipo eu, assim. Então, ela vai logo para esse negócio. Vai logo, se inscreve logo. Vai logo, vê o que é. Então, assim, ela meio que mandou parar esse drama. E se desse errado, eu voltava. E é verdade, sabe? O máximo que vai acontecer é tu ter viajado um pouco, sabe? Estou falando até um pouco mais na questão do intercâmbio, né? É você ter vindo para o intercâmbio, seja de opero ou de outra coisa, não ter se adaptado, viajou um pouco, e aí você volta para a sua vida que você tinha antes. De novo, se você é concursado público, o rolê é um pouco mais diferente, né? Se você tem que largar o trabalho para se aventurar no intercâmbio, você tem que pesar aí prós e contras, dinheiro, carreira e tal. Mas se a sua dúvida é só o, ah, e se eu me arrepender e não está largando muito nada, assim, vida ou morte, enfim, aqui, é essa vibe mesmo, cara. Tua vida vai estar aqui e você recomeça ela de onde você parou, sabe? Caso você se arrependa e volte antes do que o previsto. E, assim, eu ainda acho que a gente não tem que decidir daquilo que a gente não consegue passar um dia sem pensar sobre. Porque a vida passa, cara. A vida passa, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu mesma, dois anos atrás, passei por uma quimioterapia. E eu sempre paro para pensar, cara, se eu tivesse tido esse diagnóstico e eu tivesse desistido de vir, eu estivesse no Brasil, eu acho que o meu emocional para lidar com o rolê todo ia ser muito diferente. Então, vai viver, sabe? A vida é muito curta. No final das contas, quem lida com os teus arrependimentos é você, sabe? Todo mundo dá pitaco, todo mundo sugere. Até eu estou aqui sugerindo, né, o que você deve fazer. Mas, no final, quem vai viver com as consequências da tua decisão é só você. Todo mundo que te deu pitaco vai falar, ah, eu só dei minha opinião, mas a decisão era sua. E, realmente, a decisão é sua. Então, organiza aí a tua cabeça, sabe? Vê quais são suas prioridades de vida, de viagem, de intercâmbio, sei lá, de trabalho, profissão. Vê seu sonho, sabe? Abre aquela gavetinha dos sonhos, quando você tinha seus 15 anos. Vê o que ainda é verdade para você. Porque, às vezes, a gente muda, né? Tem muitos sonhos que eu tinha quando eu tinha 15 anos, tipo, ser bailarina profissional. Eu não quero mais ser bailarina profissional, sabe? Mas tem outros que ainda são quem eu sou. Então, abre aquela gavetinha dos sonhos. Vê o que você consegue pôr em prática esse ano ou começar a pôr em prática para o ano que vem. E vai viver, vai viver. Minha vida é muito curta, muito estressante. Tem muito problema para a gente resolver, para a gente só viver disso, sabe? Vai voar. Esse é o meu conselho. Vai valer a pena? Não sei. Pode não valer. Você pode vir com uma au pair e ter um ano de merda. Pode, realmente. Pode ser a decisão errada. Mas você fez, sabe? Você, pelo menos, se arrependeu de ter feito e não ficou naquela do... Ah, mas e se eu tivesse feito, desse certo, sabe? Então, sei lá. Esse é o meu conselho. Vê aí seus objetivos. Faz uma lista, sabe? Reflete sobre a sua vida. E segue o que você quer. No fundo, no fundo, a gente sabe o que a gente quer fazer. Tenta não ouvir. Não deixar o barulho da sociedade, do certo e errado, contaminar a sua decisão. E segue o que você quer, sabe? Conversa com as pessoas que têm que ser conversado. Sei lá. Se você mora com sua mãe. Enfim, coisas assim. E é isso. Tá? Espero que você tenha gostado do bate-papo. Se inscreve aqui no canal. Me segue no Instagram. Pode me mandar mensagem se você quiser desabafar. Vai ter um papo lá no Instagram também. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau.